4, 3, 2, 1, bora! Para a esquerda, 8, logo direita, 7, 30, atenção à travagem, aí, direita, 1, atenção, com calma, sai, esquerda, 8, 30, e esquerda, 7, 30, e tarde, esquerda, 4, 4, aqui, logo direita, 3, curta, sai a fundo, e fica, 3, curta, sai a fundo, e fica. Para a esquerda, 7, esquerda, 7, logo direita, 6, fica a travagem, esquerda, 3, fecha em 2, 3, fecha em 2, e fica, para a direita, 3, curta, sai a fundo, e fica, e tarde, esquerda, 5, fica, 20, direita, 3, mais, fica, 3, mais, fica. Para a esquerda, 4, 30, 4, 30, direita, 3, direita, 3, logo, esquerda, 4, a fundo, 40, e esquerda, 8, abre, 20, esquerda, 5, mais, 30, está feita, abre, 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 topo, 30, esquerda, 5, fica, 5, fica, para a direita, 3, direita, 3, logo, esquerda, 5, a fundo, 5, a fundo, logo, direita, 8, 50, e esquerda, 7, fecha em 5, no topo, e fica, a travar, em 20, para a direita, 2, 30, esquerda, 6, a fundo, abre, a travar, para a esquerda, 4, no cruzamento, e abre, volta, esquerda, 4, fica, e ligeiramente tarde, direita, 2, pisa, cedo, e logo, esquerda, 7, 30, esquerda, 5, a fundo, 40, esquerda, 4, cedo, logo, direita, 2, fica, 2, fica, e ligeiramente cedo, esquerda, 3, a fundo, logo, direita, 7, logo, esquerda, 8, 30, esquerda, 6, a fundo, acredita, 150, abre, 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 esquerda, 7, abre, a travar, e fecha em 5, e fica, 7, abre, a travar, fecha em 5, e fica, para a direita, 7, fecha em 4, fecha em 4, logo, esquerda, 2, 2, logo, direita, 2, curta, sai, a fundo, 30, ligeiramente tarde, ligeiramente tarde, esquerda, 2, ligeiramente tarde, 1, 2, logo, direita, 8, abre, para a direita, 5, devagar, logo, esquerda, 3, mais, logo, direita, 8, abre, 20, direita, 5, por fora, fecha em 3, enrola no muro, e fica, 20, esquerda, 5, por fora, fecha em 2, e enrola, e fica, para a direita, 5, a fundo, 30, e direita, 4, curta, logo, esquerda, 6, duas vezes, e fica, para a direita, 4, e fica, esquerda, 5, curta, e abre, para a outra, esquerda, 5, a travar, forte, para a direita, 0, atenção, a travagem, acelera, 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 20, direita, 4, a fundo, 40, à vista, direita, 6, mais, abre, 20, para a direita, 6, a fundo, logo, esquerda, 7, 30, tens tempo, atenção, a travagem, a esquerda, 2, ligeiramente, cedo, curta, logo, direita, 5, a fundo, 20, direita, 8, a travar, para a esquerda, 3, mais, fica, para a direita, 2, enrola, e fica, 2, enrola, e fica, e cedo, esquerda, 3, 3, e sai, em direita, 8, direita, 8, logo, esquerda, 7, 20, 7, de topo, 40, atenção, a direita, 6, fica, a travar, forte, para a esquerda, 2, curta, 50, 2, curta, aqui, 50, vamos a ganhar, 4, ligeiramente, tarde, para a esquerda, a fundo, 80, à vista, ligeiramente, tarde, direita, 2, menos, enrola, 20, não queimos tanto a travagem, 20, topo, 50, e esquerda, 6, a apagar, e fica, para a direita, 5, a travar, forte, para a esquerda, 3, curta, 3, curta, abre, 20, outra, esquerda, 3, 40, abre, 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 para mim, tarde, direita, 2, enrola, 50, e esquerda, 6, a apagar, com calma, fica, 20, direita, 6, a fundo, 50, esquerda, 5, logo, direita, 6, a fundo, e fica, 20, para a tarde, esquerda, 4, menos, 30, 4, menos, 30, direita, 4, fica, para a esquerda, 4, abre, e fecha, em 20, e, ligeiramente, cedo, direita, 4, abre, e fecha, em 20, ligeiramente, cedo, direita, 4, logo, esquerda, 5, a fundo, 20, topo, 30, e tarde, direita, 2, enrola, 50, 2, enrola, 50, direita, 8, tem tempo, 30, a travar, esquerda, 4, mais, curta, 4, mais, curta, logo, direita, 5, a fundo, 40, direita, 4, mais, 40, e, atenção, esquerda, 8, a travar, forte, e fecha, em 3, o poste, logo, direita, 5, a fundo, fica, 20, esquerda, 4, curta, 30, para a esquerda, 3, 30, é uma 3, 30, e, direita, 3, mais, enrola, 50, 3, mais, enrola, 50, direita, 6, a afagar, logo, para a esquerda, 5, a afagar, tem este tempo, abre, a trabalho, em 20, esquerda, 3, 60, aqui, aqui, 3, 60, direita, 3, enrola, e fica, 20, a esquerda, 4, fecha, em 3, no cruzamento, 20, direita, 4, fica, ligeiramente, tarde, esquerda, 3, 3, 30, e, ligeiramente, tarde, direita, 3, enrola, 30, esquerda, 7, logo, direita, 7, 30, e, topo, 20, direita, 4, fica, com a esquerda, 3, mais, 3, mais, logo, direita, 7, 30, 7, 30, esquerda, 4, menos, sempre dentro, 20, a esquerda, 5, a fundo, 50, tarde, direita, 3, enrola, e sai a fundo, sai a fundo, 80, e, direita, 8, 50, e, esquerda, 8, 100, e, esquerda, 8, 80, ação, a travagem, nos 80, esquerda, 4, 80, 4, 80, esquerda, 4, longa, fica, 4, longa, fica, para a direita, 3, enrola, 50, 3, enrola, aguenta, um bocadinho, agora, se voa, 2, ligeiramente, tarde, esquerda, 5, 20, e, topo, tens tempo, 30, para a esquerda, 3, mais, 50, 3, mais, 50, direita, 5, a apagar, 50, esquerda, 7, 40, 7, 40, direita, 8, abre, trabalha forte, para a direita, 2, curta, sai a fundo, na ponta, e rola, defende, faz direito, com calma, 20, direita, direito, direita, 8, 80, e, direita, 6, fica, a apagar, e, ligeiramente, tarde, esquerda, 5, mais, sai a fundo, 50, sempre, a esquerda, 4, 50, para o final, está bom, está bom, vinhas com vontade.